Oh, que fonte transbordante Mais profunda que o mar É de Deus o amor imenso Que Jesus me veio dar Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Como a pomba perseguida E cansada estava eu Mas Jesus jamais rejeita Quem buscar abrigo seu Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Graça abundantemente Sobre mim já derramou Onde abundou o pecado Graça superabundou Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Quando alvorecer meu dia Com Jesus irei pro céu Eu o exaltarei Pra sempre Pois salvou Um perdido réu Ele me abriu a porta E me reconciliou E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Ele me consagrou Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta E me reconciliou E me reconciliou Por seu sangue derramado Para Deus me consagrou Para Deus me consagrou E me reconciliou 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL